Uma jovem de 23, um rapaz de 22 anos, foram mortos a facadas na madrugada de domingo em uma casa, nos fundos, localizada na rua Valdomiro Fernandes 116, Jardim Jamaica, ali perto do Jardim Bandeirantes. O jovem teria invadido a residência porque estaria atrás da ex-namorada ou da pessoa... Parece que eles nem um relacionamento tiveram, mas ele ficou, foi lá na casa e meteu a peixeira nas três pessoas, na amiga, no rapaz que estava lá e na, vamos classificar assim, namorada, para você entender como é que aconteceu. A jovem estava na casa dela, a amiga foi junto com esse rapaz lá na residência, parece que este aqui seria o namorado. E o ex teria ido lá e meteu a faca nos três, pegou a jovem e a levou para a UPA, para que ela pudesse receber cuidados médicos, mas deixou a amiga e o rapaz mortos lá dentro desta residência. A polícia foi e conseguiu pegar esse indivíduo. Deu para perceber por que a jovem não queria nada com ele, né? Passado da bola, né, irmão? Um duplo homicídio ocorreu aqui no Jardim Jamaica. Zonta, chegada de você, a situação estava lá dentro. A situação é bastante tumultuada, duas vítimas já em óbito, um com ferimento da região do cervical, outra em tórax, possivelmente atingiu aí o coração. Na nossa chegada aí com a presença do médico, já ambos aí sem sinais ditais. O pessoal contou para você mais ou menos como foi a cena do crime? A polícia entrar no local, informaram que foram acionados pelo hospital, então teriam mais dois envolvidos aí, não sei se agressor ou também feridos, no hospital, onde primeiramente a polícia deslocou até lá, posteriormente veio até aqui, tiveram que adentrar a residência, identificaram duas vítimas onde acionou a gente. Dá para prescrever assim quantas facadas levou cada vítima? No primeiro momento, identificamos somente um ferimento em cada uma, como já está em óbito, a gente acaba por não mexer muito na vítima ali, também em toda a cena do crime, para ser realizada aí a perícia. Apresenta-se pessoas novas ou de idade? Aparentemente ali entre 30 e 35 anos as duas vítimas ali, o homem com ferimento da região da cervical e a mulher em tórax, ali onde possivelmente atingiu o coração. Então um casal em óbito aqui e uma mulher e outro rapaz na roupa do Sabará? É, possivelmente a informação que chegou para a polícia militar, não podemos confirmar exatamente essa informação, mas que seriam mais dois envolvidos no hospital, isso é, ao que tudo indica, é o que se confirma no primeiro momento, e a polícia vai acabar investigando aí, vai conduzir os dois delegacias aí para dar esclarecimentos. A polícia militar esteve lá no local e vários patrulhamentos foram feitos. Quando falaram que o cara estaria na UPA, que teria ido levar a jovem lá, a sobrevivente, rapidinho eles foram para lá e pegaram realmente o infeliz. A polícia militar foi a primeira a chegar no local onde um casal foi encontrado sem vida. O casal morto a facadas, Júlia Beatriz Garbossi da Silva, 23, e o Daniel Takashi Suzuki Sugahara, 22 anos de idade. O principal acusado foi preso na sequência, Aaron Delece Dantas, 23 anos de idade, inclusive ali na UPA Sabará, né capitão? A morte desse casal foi descoberta porque uma das vítimas sobreviventes do ataque foi conduzida pelo próprio agressor até a UPA do Sabará. Lá essa moça estava com ferimentos provocados por uma arma branca, uma faca, e estava passando por atendimento. E é natural que a enfermeira, que o médico, perguntem a origem das agressões. Muitas das vezes se trate de algo que deve ser comunicado às autoridades. E dito e feito, a jovem disse que sofreu um atentado e que aquele rapaz que estava ali aguardando, sentado num banco, seria o agressor. E ele possivelmente estaria armado de faca. A polícia militar foi acionada através do 190 e os PMs chegaram, fizeram abordagem a esse suspeito. Ele obedeceu às ordens e acabou sendo encontrado na sua cintura uma faca e em seu bolso ainda um canivete. A moça foi interpelada pelos policiais militares e disse que lá na sua residência, no Jardim Jamaica, estaria um casal de amigo seu em óbito. Vítima também das agressões realizadas por aquele homem ali. Ela teria um relacionamento afetivo com aquele homem ali no passado, mas já tinha terminado há cerca de três meses. E ela se encontrava atualmente com outro namorado. Esse outro namorado estaria em óbito, então, lá na sua residência, juntamente com uma amiga. Segundo informações, essas duas pessoas tentaram defender essa amiga das agressões. E foi nesse momento que eles sofreram as agressões que foram fatais. Perderam a sua vida em decorrência da gravidade desses ferimentos. Lá no local, a polícia encontrou essas duas pessoas e teve que arrombar primeiramente a residência porque estava trancada. Esse é o mistério. Veja só o que se passa na cabeça de uma pessoa. A gente nunca consegue prever o que ela está imaginando e principalmente do que é capaz. Então, fica um alerta aí para a comunidade. Tanto os homens, tanto as mulheres que sofrem abusos, que sofrem pressões, são oprimidos, que têm um relacionamento tóxico, têm que ter atenção. Têm que conversar com os amigos, com os familiares e, principalmente, buscar as providências por parte da justiça. Primeiramente, pela polícia civil, indo à delegacia da mulher ou qualquer outra delegacia. E, finalmente, buscando medidas protetivas e orientações junto ao Ministério Público e também ao Poder Judiciário. A gente nunca sabe quando um relacionamento como esse poderá terminar e de que forma. E era para ser mais trágico ainda porque o rapaz, o Aaron, ele tentou tirar a própria vida na carceragem da central de flagrância. Os policiais foram mobilizados mais uma vez. Veja como a polícia deve trabalhar, né? A nossa principal função é salvar e preservar vidas, independente de quem seja. Lá na cadeia, ele detido, ele ainda tentou contra a sua própria vida. Os policiais tiveram que intervir e salvar esse homem do atentado que ele mesmo estava se cometendo. E ali, houve a necessidade, então, da intervenção dos policiais militares para que a vida desse jovem fosse, então, preservada. O delegado de homicídios, Dr. João Batista Reis, está fazendo diligências para tentar encontrar, para tentar saber quais as motivações de um infeliz para matar duas pessoas, ferir uma terceira e depois tentar se matar dentro da cadeia. Por que não fez isso antes? Por que não fez isso antes? Tem que meter a peixeira nos outros? Tem que fazer caca com os outros? Está recolhido a delegacia de polícia e deve ficar. Júlia Beatriz Garbossi da Silva, 23, Daniel Takashi Suzuki Sugahara, 22 anos, foram mortos à facada no final de semana, na madrugada de domingo, numa casa de fundos, na rua Valdomiro Fernandes, 116, no Jardim Jamaica. O autor, o acusado dos crimes, Aaron Delece Dantas, 23 anos, acabou sendo preso. E uma sobrevivente também nesse caso, que seria a pivô desse crime. O senhor vai até ouvi-la, doutor? Sim, a intenção é ouvir essa sobrevivente para tentar delimitar e esclarecer melhor os fatos. Uma vez que o autor do crime, ele, durante a interrogatória, acompanhado com seu advogado, permaneceu em silêncio. O que chama a atenção é que, antes do interrogatório, ele tentou cometer o suicídio, utilizando um cadarço para tentar tirar a própria vida. Foi impedido pelos policiais, depois foi interrogado e permaneceu em silêncio. Nós estamos agora tentando esclarecer os fatos. Inicialmente, chegou a informação de que seria um ex-namorado, o autor seria ex-namorado da sobrevivente, mas não procede. É um colega de trabalho e não ex-namorados. Agora, nós temos que tentar delimitar, esclarecer melhor esses fatos. A primeira informação foi de que ele invadiu a residência. O senhor não acreditou muito nessa história, tanto é que tem um ponto de interrogação aí, né, doutor? Exato, né, essa informação parece que não é a verdadeira. Até nós tivemos também alguns dias preliminares, e há informações de que chegaram quatro pessoas na residência, e não três. Então, não procede como ele tem invadido. Outro fato que chama a atenção é que, quando o especialista chegou na residência, a residência estava trancada. E tudo começa da seguinte maneira, a sobrevivente e o autor chamam um veículo de aplicativo e vão até uma UPA, a UPA Sabará, para serem socorridos. E lá ela conta que, na verdade, quem atingiu foi ele, que estava junto. E ele, quando foi inquestionado, falou que inicialmente seria vítima de um roubo, mas, na verdade, não foi, né. E aí, esclareceu que, na verdade, ele tinha esfaqueado ela, e ter esfaqueado o rapaz e a moça, que é o Daniel e a Júlia, né, lá na residência. E isso começou a esclarecer melhor os fatos, e não está bem claro como que ele invadiu, como que ele entrou na casa. Eu não acredito, inicialmente, pela dinâmica, que ele tenha invadido a residência, mesmo porque ele fechou depois a residência. Dúvidas que o senhor vai esclarecer com a menina que está internada, e detalhes importantes, né, doutor, sobre esses dois crimes, né. Correto, né, nós precisamos esclarecer melhor isso, porque sai do padrão se é uma pessoa que invadia a casa, uma casa, não tinha, não havia margem de arrombamento, inicialmente, ali. O único momento que houve foi dos policiais para poder tentar socorrer o Daniel e a Júlia, né. Depois, a dinâmica ali não está bem clara, essa questão de que ele arrombou. É mais provável que ele já estivesse dentro da residência, e houve alguma situação lá que não está bem esclarecida ainda. Esse rapaz que foi preso lá, ele teria um envolvimento amoroso com a menina, que ele não matou e até socorreu? Inicialmente, havia informação de que ele seria um ex-namorado, que ele invadiu a residência. Porém, conforme foi avançando aí as informações, na verdade, não, ele não é ex-namorado, né. Ele seria colega de trabalho dela, e não ex-namorado. Quem é namorado seria o Daniel, da sobrevivente. Bom, doutor, na semana, então, vem novidades por aí, porque o senhor vai já pegar fundo nesse caso, né, doutor? Sim, nós já estamos, no domingo, já comecei a acompanhar as investigações, né. O doutor Roberto, que é o delegado de plantão, nós já fomos conversando, ele já foi mostrando as primeiras impressões. Também conversei com policiais militares, né, para tentar já adiantar alguma coisa nessa investigação. Obrigado.